Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom. Vim aqui hoje pra nós abrir as coisas da caixa postal, fubá. Tem várias coisinhas aqui que eu queria mostrar pra vocês. Quem tá patrocinando esse vídeo hoje é a Newchic. Vocês sabem que ela já patrocinou alguns vídeos aqui do canal, né? A Newchic é um site que vende as coisas lá da China. Tem um monte de as coisas bonitas lá. E dessa vez eu escolhi um monte de coisa, fubá. Tudo de maquiagem. Pra nós poder fazer vídeo de maquiagem aqui. Pra nós poder fazer pintura na cara. Pra poder ensinar maquiagem pra vocês. E se eu não souber, eu ensino do mesmo jeito só pra tá fazendo vídeo. Mas a Newchic mandou um monte de coisa. E é já que eu abro. Espere aí. Que aqui embaixo tem o link do site da Newchic. Vocês podem entrar lá. Podem olhar tudo as coisas que eu comprei. E tem um monte de as coisas ainda. Gente, dê uma olhada. Se você comprar as coisas da Newchic, chega. Você pode ter certeza que o pedaço de tijolo não vende. Mas antes de abrir aqui as caixas, fubá. É muito importante que vocês se inscrevam aqui no canal. Eu tô ficando super feliz que vocês fizeram dobrar o tanto de gente que vocês se inscreveu esse mês. Ai, fubá do céu, não sei como vocês fizeram isso. Mas continue. Pega o celular da turma, se inscreva. Ofereça o canal pra turma. Faz de conta que você tá vendendo uma rifa. Ofereça pra todo mundo. Quem não tá inscrito aqui é um clandestino. Tá aqui de curioso, querendo saber o que que vem nas caixas. E não escreveu ainda, boneco? Pois trate de se inscrever também. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube. Mandar mais vídeos pra mais gente. Trazer mais gente pro canal. Aperte o sininho também pra avisar vocês, fubá, que tem vídeo novo. E vamos abrir que eu tô louco de curioso. Eu tô olhando aqui do lado das caixas, fubá do céu. Vamos abrir agora. Venha, venha. Bom, primeiro de tudo, fubá, essa daqui não é da Newchic. Mas essa aqui é um dos seis que mandou pra mim. Ela é da... É da Fátima Ferreira. Lá de São Paulo. Vamos abrir o da Fátima primeiro. Depois a gente pega as coisas da Newchic. Usar a tesoura pra abrir hoje. Ó gente, eu remendei o cabo da tesoura com aquela super cola que eu já ensinei pros seis. Quem não viu esse vídeo da super cola, dá uma olhada aqui depois. Olha, é capaz de quebrar o ferro da tesoura, mas o cabo não quebra mais. Pobre se vira, né? Deixa eu abrir aqui então pra lá ver o que que tem aqui dentro, fubá. Ai meu Deus, curiosidade. Calma, calma gente. Eu já que vocês vão ver o que tem aqui dentro. Eu sei que vocês estão curiosos também. O vídeo de abrir as coisas é o vídeo que a mãe mais gosta também. Ela fica louca de curiosa. Ela é capaz de invadir minha casa e abrir as coisas na unha pra saber o que que tem. Ai, tá abrindo, fubá, tá abrindo. Calma, calma. Fubá do céu! Ai, vocês não vão acreditar. Ai meu Deus. Olha o que que veio aqui, fubá. O ovo de páscoa. Ai, tá caindo a caixa. Ai, que ovo de páscoa lindo. Pior que eu não comi nenhum ovo de páscoa essa páscoa, mas agora eu vou comer. Nem que seja pra comer isso aqui no dia das mães. Ai, fubá do céu. Ai, vem com a surpresa dentro porque é o ovo do Kinder Ovo. Gente, o que será que tem aqui dentro? Ai meu Deus. Vou abrir só pra nós ver o que que vem dentro de surpresa. Ai meu Deus, pera aí que tá abrindo, fubá. Ai, que delícia abrir o ovo, né? Vem assim dentro do plástico. Tem um tipo de negocinho. Ai, olha que chique, gente do céu. Ai, como que abre? Tô tão destreinado de abrir o ovo de páscoa que eu nem sei como que faz. Ai, abrir. Quero ver o brinquedo, o que que tem dentro. Ai, que bonito, fubá do céu. Tá abrindo, fubá, tá abrindo. Olha que brinquedão que veio dentro. Deixa eu abrir pra nós ver que dinossauro que tem aqui. Ai, que cheiro de chocolate. Eu vou ter que comer um pedaço só pra não dizer. Ai, que delícia, fubá do céu. Meu Deus, muito delicioso demais. Olha, tá tudo embaladinho. Deixa eu abrir aqui pra vocês, calma aí. Vou dar um pedacinho. Olha que bonito, fubá. Pera aí, deixa eu montar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Pronto, eu montei. Foi quase 10 minutos pra conseguir montar, gente do céu. Olha que bonitinho. Daí ele mastiga assim, ó, que aperta aqui. Deixa o seu like. E daí tem um hominho que monta em cima aqui, ó. Ai, meu Deus, já pulou o hominho. Mas não quebrou, não. Ai, gente, que belezinha. Gostei do brinquedo, mas o que eu gostei é do ovão de Páscoa. Ai, que gostoso. Fátima, muito, muito, muito obrigado. Adorei. Vamos pro primeiro aqui, fubá. Vamos ver o que é esse daqui. Vou pegar a tesoura aqui. Não vou tacar o dente dessa vez. Porque já viu suas encomendas, né? Minha língua vai ficar perdida de vírus. Vamos ver o que é. O que é isso aqui? Ai, fubá do céu, vocês vão adorar isso aqui. Vocês já viram aquele vídeo da internet que a turma pega isso daqui, ó. Deixa eu abrir, espera aí. Eles pegam isso daqui e pintam os dentes. Pode ser o dente tudo amarelado, o dente empodrecido, o dente comprometido que for. A gente pega isso daqui, passa no dente e o dente fica branco na hora. Mais branco que o dente da Xuxa. Como se fosse aquele corretivo de passar em papel. Só aqui pros dentes. Se vocês quiserem, vocês falem que depois eu testo o vídeo pra vocês. Olha que bonito, fubá do céu. Se o dente dos chinês é branco, o nosso adifica também. Vamos pro próximo pacote aqui. A única coisa que não veio, eu vou ser sincero pra vocês. Ficou lá na China, faz um mês que tá lá, eu tava esperando. E não vinha logo, não vinha logo. Daí eu decidi abrir esses pacotes pra vocês agora. Que é um pacote com um monte de tipo de pincel de maquiagem. E daí ficou lá, fubá do céu. Você que é da turma dos chinês, que trabalha aí no correio de chinês. Que mexe as coisas dos chinês e manda pros brasileiros. Você é do governo chinês, da chinesada que mexe com as coisas. Que manda as coisas pra nós. Mande meus pincel, pelo amor de Deus. Eu vou pintar com o que, com a cara, com o dedo? Bom, vamos abrir isso aqui então, fubá. Já fiz o meu apelo pro governo chinês. Tomara que eles acarrem. Vamos ver o que que veio aqui. Olha, calma, calma, fubá. Vem tudo bem embaladinho, pra não ter perigo de acontecer alguma coisa, né? Ai, fubá do céu, abriu. Ai, vocês não vão acreditar. Olha isso daqui. É um negócio assim, que eu não sei o que que é, mas eu vou explicar o que que é pra vocês. Vai escrevendo aqui embaixo o que vocês querem que eu teste. Isso daqui, fubá, a gente amarra na cara, assim, na cara não, aqui na papada, ó. Tô que nem um moleque de Olinda. A gente amarra aqui, ó, e parece que põe a traidorinha, uma coisa assim. E deixa agindo. Tem que aprender a ler esse chinês aqui ainda. E daí, fubá, olha que você tira, a cara do jeito assim, ó. Que nem da chinesa, tudo repuxado. Diz que isso aqui faz um milagre na cara da gente. Ai, gente, eu tô super precisando que a minha cara vire um V também. Então, se vocês quiserem, eu já testo esse daqui também pra vocês. Olha o que que veio também. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ó, fubá, pelo que eu vi lá, parece que é uma base, mas é uma base diferente. Nessas bases qualquer de loja de esquina, não que mansa. Ai, custou caríssimo isso aqui, fubá do céu. Eles mandaram pra mim por um milagre. Na hora que você passa na cara, primeiro ele esconde tudo a marca da expressão. Tira tudo os poros. Dá uma ribada também, que ele tem efeito de dar uma ribada. Tá tudo escrito aqui, ó. E deixa a cara branca, fubá. Fica com aquela pele branquinha, alvinha, que nem da chinesa. É esse produto aqui que eles passam. Tô louco pra passar também. Ai, que cheiro maravilhoso o cheiro que vocês vêem. Cheiro de chinesa rica. Diz que isso aqui transforma a cara. Então, se vocês quiserem, vocês vão falando que eu posso estar testando ele também, fubá. Bom, vamos ver o próximo aqui que tem mais coisa. Deixa eu abrir esse daqui. Tá mais embalado que aquela múmia do Totão Camão. Vai mais nada e abrir. Ai, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo, fubá. Vocês acreditam que isso aqui foi pedido, nós estamos que mês agora, em abril? Foi pedido em janeiro. Ai, não chegava logo, eu tava com tanta vontade que chegasse. Ai, tá abrindo, tá abrindo. Ai, tá quase, se o bicho não tem nada lá, vai saber. Vamos abrir esse daqui agora. Ai, imagina, é uma caixa vazia, fubá. Ué, o que será que é isso? Eu pedi as coisas, nem eu lembro o que que é. Bom, vamos abrir esse aqui também. Ai, esse aqui é interessante, fubá do céu. Deixa eu ver se não tem nada aqui dentro. Não, não tem nada dentro. Tá que nem minha conta no banco. Esse daqui, fubá, é um gatinho de fazer maquiagem. Nossa, mas eu pensei que era de um prástico mais grosso. É um gatinho de fazer maquiagem, vocês já viram isso? Eu também nunca tinha visto, fubá do céu. É o segredo da chinesa. Ai, meu Deus, pareceu outro gato aqui. É isso que é bom a gente olhar bem. Quase que joguei. Ó, são dois gatos. Pra que que serve? Vamos supor que nós queira fazer assim um puxadinho no zóio. Então nós vamos pegar o gato, nós vamos pôr aqui. Nós vamos pegar o delineador, fubá, e pintar aqui aonde que tá o gato. Vamos supor que a gente queira fazer aqui, ó, a cova do zóio. Você vai pegar o gato e vai pintar só debaixo do rabo do gato aqui. E tá o manual aqui ensinando, ó, como que faz a pintura do gato. Vocês tão vendo? Se vocês quiserem que eu teste o gato, vocês falam também, fubá do céu. Nós temos que testar pra ver se funciona. Aproveitar que o Abner mandou pra mim. Negócio de pintar o zóio e delineador. Aliás, se vocês não conhecem o canal do Abner, vai dar uma olhada lá. Ele reagiu ao vídeo meu. Ai, fubá do céu, adorei a reação dele. Muito obrigado, Abner. Vou aproveitar o delineador que ele mandou e vou testar os gatinhos de maquiagem. Agora nós não erramos, fubá do céu. Agora, fubá, esse pacote aqui. Deixa eu abrir ele. Esse aqui tá praticamente aberto. Ai, meu Deus, tem um negócio legal aqui também. Vamos por parte. Primeiro tem esse daqui, ó. Ai, eu acho que é um negócio. Peraí, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ai, meu Deus, não abre. Ai, eu tô até com tremeteira, fubá. Vocês estão também? Esse aqui, ai, é um estojo de pintura. Mas eu pensei que era maior, fubá. A cor que eu quiser pro zóio, eu tenho agora. Tem de tudo aqui, ó. Dá pra fazer qualquer coisa na cara agora. Só que eu achei que era maior. Vamos ver esse aqui, o que que é. Ai, esse daqui é um negócio que eu quero testar. Ai, meu Deus, não abre logo. E o vídeo correndo que tá. Ó, pelo que eu vi, você passa na cara. Diz que você só espera um pouquinho e sua cara faz assim, ó. Vai pra cima, você fica que nem a Angela Bismarck. Faz arribar tudo. Você fica 10 anos mais jovem. Mesma coisa que foi na Eliana. Ou trupecou e caiu na fonte da juventude. Diz que esse aqui é milagroso. É o que tava escrito lá no site. Então, ó, tem umas bolinhas de sagu lá dentro. Tô louco pra testar também. Se vocês quiserem, já vai escrevendo pra poder testar. Vamos ver esse próximo aqui, ó. Isso aqui eu não lembro o que que é, fubá do céu. Vou ter que abrir. Você já descobre? É já. Calma aí, calma aí que tá abrindo. O que será que é, não? Eu cobro e põe não lembro. Eu cobro não, né? Eu pedi, né? Se fosse pra pagar. Ah, e é verdade. Agora eu lembrei o que que é. Só que eu achei que era maior também. Esse aqui é um pó, fubá. Sabe aqueles pós que a gente passa? Como que fala? Não é pó compact. Pó translúcido. Só que esse é o pó translúcido da chinesa. Esse aqui diz que faz pular pra cima. Aonde você passa, a pele já vai virando uma pérola. Bater um pó na bocheça, bater um pó na testa, bater um pó no pão do zóio. Então esse aqui nós temos que testar também pra ver se funciona. E agora, fubá, o último aqui. Esse negócio faz sete milagres na cara de uma vez só. Esse diz que todas as chinesas têm. Esse aqui foi o que custou mais caro. Eu não lembro qual que é o valor, fubá. Eu lembro que ele ficou caro. Porque esse faz de tudo, fubá. É um tipo de um creme hidratante. Ele não só... Primeiro eu tenho que descobrir por onde que abre, né? Aqui. É um tipo de um creme hidratante, mas ele não dá só hidratação. Ele hidrata, ele arriba, ele deixa a pele mais branca. Eu não sei por que que a chinesa gosta de ter a pele branca, né? Olha como que ele é por dentro. Parece gesso daquele de colocar no teto, né? Deixa eu abrir aqui pra eles ver. Nossa, isso não tem cheiro também, fubá. Olha lá o creme. Ai, dá até dó de mexer. Esse diz que é o que faz a chinesa ficar coisa mais linda. E é de vidro ainda, não é prástico, não. Porque a hora que você passa, a sua pele transforma. Eu vou testar, mas vocês começam falando pra mim por qual que vocês querem começar. E daí nós vamos testando um vídeo por vez. Fubá, ai, eu tenho que agradecer a vocês por esses presentes aqui. A Newchic também por mandar. E os seis por fazer o canal crescer. Daí as empresas querem mandar mais coisas pra cá, né? Muito, muito obrigado, vocês mesmo. Muito obrigado a Newchic por mandar essas coisas. Eu adorei. Meus pincel. Vocês que são da China, não esqueci não. Mande. Não posso pintar as coisas com o teto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, fubá. Eu adorei abrir os presentes. Adorei todos os presentes. Nós vamos testar todos. Calma que nós testa. Aqui embaixo tem uma playlist cheia de vinte por seis. Dê uma olhada. Dê uma fuçada. Vai trazendo gente pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. E sorria bastante, fubá. Sorria que eu adoro saber que vocês estão tudo felizes, viu? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, fubá. Tchau.